10 Passa 7 10 Vamo pegar esse safado, vamo lá. Pega aqui. Faca aqui. Faquinha. Vem eles sufrem. Vamo lá Jason, vamo matar geral. Ih, já tá dando pra ver eles aqui, eu gostei De caso, logo aqui na minha frente? Vambora Cadê essas crianças? Esses jovens dinâmicos Vamos lá Dá pra quebrar essa torre não? Ah, o senso tá valendo aqui, vamos usar Essas crianças, onde estão? Opa, tem alguém aqui do meu lado Eu acho que ele está aqui do meu lado Eu acho Olha só, tem dois aqui Tem dois jovens dinâmicos Olha o jovem dinâmico ali, você viu? Eu vi Eu vi o jovem dinâmico ali Olha eles aqui Olha o gordinho Vai lá Agora vocês estão subindo aí na janela É rapaz Jason, Jason, sai daqui Jason Jason, não, não, Jason, por favor Ah, é o son Pelo amor de Deus Não vale, é o son não vale Ah, meu Deus Socorro, socorro Meu Deus Zero Zero Mas se eu pegar o... Se eu pegar o son agora, é interessante Gigi, corre Gigi Não, Jason Jason, Jason Que isso Ele está quebrando a porta, gente Jason Não faça isso, Jason Não, 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 não Jason, Jason, por favor Jason, Jason, Jason Escuta Ah, Jason Já era, já era, já era, já era, já era Mata logo, mata logo É, eu vou pisar Já era, ele não tinha nada Nossa Nossa senhora Que coisa absurda, gente Que coisa absurda que eu fiz aqui Eles merecem morrer, Jason Eles merecem morrer, Jason É Olha só Tem outra engraçadinha aqui, escondido Ué, está escondido onde? Lá fora? Ah Oh, patriota Sai de brincadeira Sai de brincadeira comigo Nossa senhora Que violento Ai, meu Deus Morreu Vamos lá Quem são as próximas vítimas Eles merecem morrer Aqui, vamos lá Com o meu Ah, você está vindo aqui? Tu vai se cansar Ih, cansou Ih, cansou Ué Já era Já era Morreu geral Já era Menos um Nem sei quantos são Mas eu matei já três Bom, eu não estou vendo ninguém por aqui Então Vamos com um aqui Vamos para esse lado agora Ah Entrou na casa Tudo bom com você? Vem cá Ah Mais um Mais uma vítima Eu te odeio Eu te odeio, David Jones Vamos lá Vou ter que teleportar de novo Porque não tem mais ninguém por aqui Nossa, eu matei geral Vamos lá Mapa Vamos Vamos para cá Que onde está o telefone É incapaz que tenha jovens dinâmicos Aqui para eu matar Ó Ah não, isso aqui é Não sabia que tinha um campo de Coisa aqui não Ah, na verdade Eu vou aproveitar e destruir esse telefone Né Vai que se as crianças Esse aí Esses jovens dinâmicos Né É Resolvem usar isso aqui Vamos destruir, né Vai ficar legal Quebra essa merda Isso aqui não é para destruir? Vamos lá É Para onde eu vou agora? Eu vou para cá Que eu não vi aqui ainda Na verdade eu acho que eu vim Olha só quem está ali Um jovem dinâmico Corre mesmo Ai, tomei Os dois estão aqui Tem dois aqui Levanta, Jason Ih, a garotinha subiu ali A garotinha Ela entrou aqui Ela já pulou para fora Vem cá, minha querida Opa Tem dois aqui Tem dois aqui Vem cá Vem cá Caraca, o idiota Ele entrou aqui Enquanto o Jason está aqui Ele é maluco Matei mais uma Morreu mais um Quem está faltando Eu matei uma galera Eu só sei disso Maluco, eu matei muita gente Cadê os outros? Vamos lá Você acha que você vai fugir de mim? Seja lá quem for que está aí Não vai não Quantos faltam ainda? Eu matei um monte de gente Dead Ih, matei geral Matei sete Nossa Nossa Ai, matei todo mundo Porra É, matou o nerdzão Matei o nerdzão Porra, cara Estava dando tudo certo De nada Mas quem é o idiota Que ficou parado atrás da casa Achando que eu não ia ver Era eu Achei que o informe vermelho Não pegava Pegou, bicho